Música Começa agora pela Rádio Rio de Janeiro, Momento São Joana de Anjos, um programa que trará a você as lições da espiritualidade. Produção e apresentação, Maria de Fátima Miranda e Nelson Tavares. Estamos mais uma vez de volta no horário de sempre, todas as segundas-feiras, trazendo a palavra, a mensagem de Joana de Anjos pela psicografia abençoada de Divaldo Pereira Franco. Agora o programa está estudando o livro Homem Integral, que é o segundo livro da série psicológica, uma série belíssima, de uma profundidade enorme e a gente está estudando bem lentamente cada tópico do Homem Integral. Miranda, eu queria agradecer ao povo que fala sempre assim, aí fala para Miranda que nossa, eu gosto tanto de ouvir, mas não é uma fala Miranda assim, é de elogio pelo elogio, é de uma gratidão porque as questões que a gente trata de alguma forma ajudam as pessoas a refletirem, então isso é bom, né, saber que a rádio está sendo um instrumento de utilidade dando bem. Utilidade para que as pessoas possam ficar em paz, né, alcançar a felicidade. Esse trabalho da rádio Rio de Janeiro é um trabalho da maior relevância, aliás, o nosso presidente pediu que a gente divulgasse o WhatsApp do Clube da Fraternidade. Deixa eu pegar aqui que eu não decorei. E menina, acredita? A gente vai que eu vou achar, a gente vai dando prosseguimento que eu vou achar. Olha, o que nós vamos refletir, após o Jesus e a atualidade, o Homem Integral, ele é a base do nosso destino. Observe que isso é pedagogia, tá, da Joana, porque ela vai desenvolver toda a série psicológica após o Jesus e a atualidade é a porta de entrada da série, né, mas nesse alicerce tem o Homem Integral e toda a obra dela após o Homem Integral é para nos forjar nessa integralidade com o Pai, né, porque o modelo, a referência nossa de Homem Integral é Jesus. Ele é um ser crístico e nós temos a proposta do Homem de Bem e precisamos fazer essa limpeza psicológica toda para que a nossa essência apresente. É verdade. Olha, é, eu achei aqui, agora só precisa do número, que ele pede pra clicar num link. Por que que a gente tá falando isso? Porque o Clube da Fraternidade, né, Miranda, é a principal mantenedor da rádio. Sim. E como a gente tem tanta gente reconhecendo a importância, o valor da rádio, quem puder auxiliar, né, a gente tem desde doações de 20 reais que muitas pessoas conseguem fazer de 20 a qualquer valor que você deseje. Então, não deixa de visitar lá a Rádio Rio de Janeiro. Bom. E quem não consegue doar, convida outras pessoas que possam. Pra conhecerem a rádio também, né, Miranda, porque uma forma também de ajudar a rádio é fazendo a divulgação da sua programação, né. Sim. Olha só, é, diz aqui, pede pra clicar no link, eu não achei, eu vou ficar devendo, mas pelo menos já tá feito o convite pra conhecer o Clube da Fraternidade. A gente tá estudando, Miranda, o capítulo medo, não é isso? Sim. E a gente parou na semana passada, no parágrafo que dizia, a nova geração perdeu a confiança nas afirmações do passado e deseja viver novas experiências ao preço da alucinação. A gente sabe que o mundo vem numa conturbação muito grande. Os valores que estão estabelecidos lá atrás, não foram suficientes pra trazer paz ao indivíduo. Então ele sabe que no passado ele não encontra esses valores. Só que ele olha pro futuro e vê só incertezas. Sim. E quando ele vê incertezas e o passado não lhe dá a sustentação, a solidez necessária, então ele se depara com nada. O jovem de hoje tem essa espécie de síndrome do vazio existencial, porque o passado não é o que ele deseja e o futuro é alguma coisa que ele não conhece. Não é o evangelho de Jesus a terra onde ele tem que edificar essa vida que ele tanto busca? Essa cápsula vazia nos remete à família. Porque a família humana, por mais que a aparência seja caótica, mas ela tem essência. Não é? Nas vivências mais difíceis tem lições. E essas lições forjam um aprendizado que cada membro levará consigo onde for. Então nós sabemos, para nós que estudamos a doutrina espírita, o culto do evangelho no lar. Quando nós falamos do culto do evangelho no lar, não é porque toda a família vai viver integralmente a mensagem que está contida no evangelho, mas vai terá sempre no evangelho a referência de como se posicionar sem maiores traumas, sofrimentos e dores nas lições da vida. Porque nós não temos a maturidade ainda de fazer o culto do evangelho e integralmente passar o dia na sintonia desse culto que fizemos, né? Quem faz o culto no domingo de manhã? Pela nossa vulnerabilidade ainda não conseguimos dar resposta de passar o domingo todo na vibração do culto, mas nós sabemos que aquela água mole em pedra dura vai gerar a sua profundidade e o bastante para que na hora das dificuldades a água do evangelho esteja ali, para nos confortar, nos nutrir, né? As lições que virão no dia a dia, no cotidiano físico, nós teremos a referência do Cristo para não desesperarmos, para não nos encontrarmos como se fosse uma rolinha boiando no oceano, sem saber de onde viemos ou para onde vamos. É verdade. Bom, e aí Joana vai dizer, Miranda, que a quantidade expressiva de pessoas atemorizadas trabalha a qualidade do receio de cada um que cresce assustadoramente, comprimindo a personalidade até que ela se libere em desregramento agressivo como forma de escapar à constrição. Isso é verdade. há pessoas que sabem trabalhar a ideia da violência. Os meios de comunicação trabalham a violência de uma forma muito, está me fugindo a palavra. Sistemática. É, mas mais do que isso, assim, meio apoteótica, sabe? Com aquele exagero. Com o terror. Com aquela grandiosidade que a terroriza. Eu me lembro, Miranda, particularmente de, da abertura de um telejornal, no dia em que o número emblemático de policiais mortos tinham ocorrido. X policiais morreram no Rio de Janeiro. A abertura daquele telejornal parecia a apresentação de um filme, dada para chocar, para que aquele número fosse simbólico, para que as pessoas supervalorizassem o medo, porque se a gente tem a polícia como instituição de proteção do indivíduo. Ou de ordem. De busca da ordem, né? A lei é um impositivo que estabelece limite para as pessoas. E a gente passa para as pessoas. A polícia está sendo morta. A gente está dizendo assim. Estamos à deriva. Exatamente. Não há ninguém por você. Não há ninguém por você. Isso gera uma condição de pânico generalizado que a gente não consegue imaginar. Então, ao invés de trazer mensagens de esperança, que é a proposta da Rádio Rio de Janeiro, trazer mensagens de elevação, de otimismo, de fé, de esperança. Se a gente tiver mídias que fazem essa disseminação do terror, a gente está muito mal parado. E Joana está falando disso. A quantidade expressiva, estou repetindo, de atemorizados, trabalha a qualidade do receio de cada um, que cresce assustadoramente, comprimindo a personalidade até que ele se libere em desregramento agressivo. Tipo assim, olha, não adianta você fazer nada. Larga-se porque não tem mais jeito. A mensagem implícita fica assim, né? A nível espiritual, nós vamos identificar como sendo aqueles espíritos que adestram a mente dos outros no mal, não é? Não há sede psicológico e emocional terrorista. São. Eu diria que muitos desses são espíritos hipnotizadores, muito eficientes, que conseguem coletivamente transmitir essa desesperança. Aliás, muitas mensagens que a gente recebe em psicografia, fala da necessidade de manter a esperança e o amor fraternal. É o efeito manada, não é? É verdade, menina. Bom, e aí Joana vai falar que no âmago das violações e protestos do vilipende aos acontecimentos anteriores, vige o medo que atormenta e submete às suas sombras espessas. O medo paralisa, né? É curioso como algumas pessoas diante do medo reagem, mas a maioria diante do medo paralisa. Cada um reage de um jeito. Ficam anestesiadas, né? Anestesiadas. Fala muito do, da lei de preservação, né? Porque diante do perigo, o indivíduo para se preservar, ele recua. Nem sempre ele tem a ousadia do enfrentamento por conta do medo do perecimento da vida física. Que trecho importante você visualizou aí para a gente, Miranda? Eu ainda estou refletindo nessa situação desse efeito manada, porque é justamente o que está causando tanto pânico, a depressão, não é? Essa insegurança coletiva. Sabemos, como falávamos no início, que na Terra, ligados ao corpo físico, nunca estaremos seguros de acordo com a lei terrena. Mas, conhecedores da condição do espírito imortal, a nossa segurança está em Deus. Não podemos esquecer de que todos os dias precisamos nos recomendar, nos entregar e buscar um nível de comunhão com Deus. E todos os dias nos trazem sejo para que nos reportemos a isso, porque a nossa volta é muita dor. Aquele que está confortavelmente dentro do lado, de alguma forma, ele tem notícia de alguém que está em estado lamentável, emocional, psicológico, material. E é aí que ele precisa não ficar com medo, mas elevar o pensamento a Deus, buscar comungar a dor do outro, não é? Voltando aos primeiros parágrafos lá do ansiedade, a finalização do capítulo ansiedade, para que nós não fiquemos também anestesiados, porque o medo paralisa. Mas essa paralisação é de acordo com o fato de não estarmos nos percebendo como um filho de Deus em tarefa educativa. É mesmo. Bom, aqui a gente vai ter Joana, ou Joana aí, ou Maria de Fátima, que Joana traz para a gente um porém em relação a isso que ela está trazendo. Olha a frase que ela faz. Quem, porém, não consiga seguir a correnteza da nova ordem, fica afogado no rio volumoso, perde o respeito por si mesmo e aliena-se sucumbe. Se a gente está sinalizando para a gente, já está no intervalo. Então a gente relê esse trechinho e volta depois, tá? Você está acompanhando o programa Momentos com Joana de Ângeles. Produção e apresentação, Maria de Fátima Miranda e Nelson Tavares. Então, retornando ao parágrafo, quem, porém, não consiga seguir a correnteza da nova ordem, fica afogado no rio volumoso, perde o respeito por si mesmo e aliena-se e sucumbe. Quer dizer, porque perde a identidade. Perdendo a identidade também não tem uma referência de valores. É nisso que nós vamos observar às vezes seres tão inteligentes, porque atualmente na Terra, nós ficamos refletindo. Aqueles que estão se comprazendo nesse desvio de conduta, são criaturas que trazem corpos perfeitos, não é? São espíritos inteligentes e quando não tiverem mais permissão de retornar à Terra por um período, não terão nem como argumentar. Eu fiquei meio alienada, eu arbitrei mal, eu fiz escolhas infelizes porque eu estava marcado por tal dificuldade, por qual dificuldade, não é? São criaturas e nós refletimos isso também na evangelização com jovens. Na Terra estão encarnados espíritos extremamente potencializados na inteligência e se quiserem fazer escolhas felizes, podem mudar esse quadro. Porém, é muito mais fácil ir na onda daqueles que estão ditando regras, tentando levar uma falência moral, que vai gerar uma prisão maior, não é? Porque a verdadeira prisão não é aquela que tem as grades lá na sociedade com o presídio de concreto. A verdadeira prisão para o espírito é a consciência culpada, quando ele não consegue se harmonizar. E nesses dias de transição, aqueles espíritos que sabem que não terão condições de retornar à Terra muito breve, eles insatisfeitos e frustrados querem arrebatar um número maior de companheiros para seguir junto com eles, não é? Por isso a série é tão grande, a pressão, é como se nós estivéssemos comprimidos, porque é uma vibração muito dolorosa, muito triste. E é aí que vem o grande desafio. Não podemos esquecer que estar vestindo o corpo de carne é uma proposta maior do que respirar com os pulmões físicos, é a proposta de iluminação do ser. Aqueles que estão nos hospitais, nas sarjetas, nos lares, Deus é pai de todos. Nós, com a nossa fragilidade ainda humana, não sentimos paz quando começamos a meditar nesses valores, acompanhando a tortura que algumas criaturas enfrentam, imagina Deus que nos criou para uma edificação de paz no mundo por onde passarmos, né? Então ficamos refletindo isso, lembrando sempre que em torno de nós tem aqueles que nos observam e às vezes sem perceber nós tiramos um pouco da esperança do outro, porque não sabemos valorizar aquilo que já estamos aprendendo. Oferecer esperança ao outro não é colocar todos os recursos à disposição do outro, mas é ter uma conduta que lembre a ele que todo dia é dia de aprendizado, todo dia é dia de libertação, que nós não estamos aqui à toa, que nosso pai é onipotente, onipresente, onisciente, que não perdeu o nosso endereço e que a dor não tem objetivo de torturar, mas de despertar o ser para a própria felicidade. A própria Joana vai, no parágrafo 11, Miranda, reforçar isso que você está dizendo, porque ela vai trazer diversos exemplos em que é exatamente isso que você acabou de explicar. Então ela fala na luta furiosa, nas festas ruidosas, nas extravagâncias de conduta, nos desperdícios de dinheiro, nos exibicionismos com que algumas pessoas passam a vencer seus medos íntimos, a pessoa evada de medo, ela precisa superar essa dificuldade tendo algum tipo de válvula de escape e muitas das vezes a válvula de escape do desequilibrado é essa manifestação que não é ajustada, o que é óbvio, eu sei que é uma redundância, mas o que eu quero dizer é que às vezes o indivíduo que tem um comportamento desajustado, as pessoas pensam que a causa está no desajuste, na verdade o desajuste não é a causa, é a consequência, porque o indivíduo que se sente infeliz, ele reage mal, o indivíduo que se sente desprezado, ele se torna agressivo, o indivíduo que se sente atemorizado pelos desafios que ele julga não conseguir superar, ele se torna agressivo, então a gente acha que aquilo ali é a causa do problema quando na verdade é um efeito, é uma consequência, então as pessoas são frágeis, a gente tem hoje muitos espíritos encarnados que são psicologicamente frágeis, não dão conta de enfrentar o tamanho dos desafios que estão aí aparecendo e acaba que eles se colocam como agressivos, desequilibrados, desperdiçam recursos, isso tudo que o João está falando aqui, eu falo isso porque se você observa um companheiro em desequilíbrio e você olha esse desequilíbrio e vê, ai coitado desse desequilibrado, eu não quero isso para minha vida e o afasta, você está perdendo a oportunidade de prestar o auxílio, porque esse indivíduo que cria uma carapaça em torno de si, se alguém conseguir romper essa carapaça por perceber que aquilo é um processo de autodefesa, essa pessoa conquista um amigo, então é perceber o que está por detrás do comportamento desse indivíduo que é a dor que motiva. E para isso tem que haver acolhimento, escuta, escutar o outro, às vezes ele está silencioso, mas está gritando. Uma vez Miranda, a gente tinha uma pessoa que foi à busca da casa espírita e essa pessoa assim muito reclamando de tudo, absolutamente infeliz, então reclamando de tudo, criticando as pessoas, sendo grosseira com as pessoas, as pessoas olhavam aquilo e diziam assim, mas meu Deus, isso é uma casa de oração, essa pessoa está buscando auxílio e aqueles que estão ajudando, olha como ela está maltratando, as pessoas estavam revoltadíssimas com aquele comportamento. E aí eu disse para as pessoas que estavam próximas, quanto mais desajustado o comportamento daquele que busca a casa espírita, maior a evidência do pedido de socorro que esse indivíduo está trazendo no momento do seu atendimento. Ele só está manifestando que a dor dele é tão grande que nem no momento de ele ser ajudado ele consegue se manter em equilíbrio. Então qual é o seu comportamento? É de reforço a isso ou vai ser de quebrar esse círculo vicioso e mostrar para ele que ele vem em desequilíbrio. Mas a casa espírita precisa oferecer um modelo diferente de comportamento, porque se ele encontra ali dentro, o mesmo modelo que ele encontrou lá fora, onde está a esperança? Ainda que na casa espírita reúnam-se espíritos enfrentando grandes desafios, não é? Mas eles têm que dar o testemunho de que a mensagem dali é autêntica, porque se ele passa a mensagem do Cristo e tem um comportamento antifraterno, ele não está dando autenticidade. Eu digo sempre que o necessitado é muito exigente, o necessitado é sempre exigente. Vicente de Paulo falava isso. É, o necessitado é muito exigente porque por mais que se faça por ele, ele sempre vai achar que é pouco, na sua maioria vai achar que é pouco e é necessário que a gente compreenda que os seres que estão no processo da pedagogia da vida, precisam ser educados, precisam ser educados. Não é se colocar na condição de o educador como alguém que é melhor, porque estamos todos no mesmo processo. Mas é ser alguém que vai ser instrumento dessa lição amorosa, mas precisa ser uma lição. É o roto ajudando os farrapados. E ambos socorridos. E ambos socorridos pela bondade de Deus. Minna, eu acredito que eu perdi onde eu estou, eu desmarquei aqui dedo. Não, nós chegamos ali na luta furiosa, não é? Agora vem a consupção da sociedade moderna. Ah, é porque eu virei a página, eu não estou achando, o Estado vira a página, perde onde está, olha isso. A consupção da sociedade moderna é a história da desídia do homem em si mesmo, enlanguecido pelos excessos ou esfogueado pelos desejos absurdos. Adaptando-se às sombras dominadoras da insensatez, negligencia o sentido ético gerador da paz. Eu acho que a gente está falando disso, né? A gente não pode perder o norte do nosso trabalho mediúnico, do nosso trabalho material, da nossa atuação na família. Se a gente perde o sentido ético, fica difícil. É por isso que o cuidador requer cuidado. O atendente fraterno requer atendimento. É. O psicólogo precisa sempre de fazer a revisão, né? Ele também, ele lida com tantas mazelas que aqui e ali, ele precisa fazer uma catarse de tudo aquilo com uma outra pessoa qualificada para fazer esse trabalho. Não tem aquele que esteja em atividade de auxílio que também não precisa ser auxiliar. O dirigente da casa espírita está em permanente necessidade também de ser cuidado, amparado. Eu ouvi um vídeo, Miranda, vou te mandar depois. É do... Rossandro. Rossandro Klinger, falando sobre isso. Achei belíssimo ele falando da necessidade de o próprio trabalhador da casa espírita também ser cuidado. Achei perfeito o que ele disse. Assim, não é absolutamente embaixo. Tem tudo ali. isso. A gente se dedica tanto, né, na casa espírita a cuidar e muitos de nós esquece que também precisa ser cuidado. Eu não, eu peço ajuda direto. Não tem problema não. Sem essa ajuda, né? Ah, eu bato lá na porta e digo. Isso é companheirismo. Isso é companheirismo. Mas foi criado um mito de que aquele que dirige, ele é líder de alguma coisa e não é. O dirigente, ele desempenha funções dentro de uma sociedade, instituição e dirigir. Mas o comando é divino e o médico é Jesus. Logo, somos todos pacientes. É verdade. Verdade verdadeiríssima. Bom, e aí, eu acho pra gente fechar, né, que a gente tá aí com dois minutinhos. Eu gosto muito desse trechinho pra gente poder fechar. O que é que você acha, Miranda? A impera numa volúpia destrutiva, tentando apagar as memórias do ontem, enquanto implanta a tirania de desconcerto do presente. Mas sabe o que acontece? Só vai imperar a anarquia se os trabalhadores do bem continuarem tímidos como são. Eu digo que o bem às vezes é tímido demais. A gente pode ser mais proativos, sabe? Os trabalhadores do bem precisam ser mais enérgicos na implantação de algumas questões. É, porque com medo de criar oposição e sugerar desequilíbrio, a gente acaba se omitindo e omissão nunca foi aceitação, nunca foi colaboração. Só a favor da conduta proativa. Sim, sim. E é isso que Jesus vem nos despertar. Porque se você ficar no caminho do meio, a nível de em cima do muro, você fica morno e nem o estômago aguenta. Tanto que vem o vômito. É verdade. É isso. Então a gente chegou ao final de mais um programa, esperando que as reflexões tenham ajudado você aí de alguma forma. Jesus abençoe você permitindo que essa mensagem ecoe no íntimo da sua alma, trazendo alguma coisa que seja ajustado para as suas necessidades. Ok. Muita paz que Jesus nos guarde. A Rádio Rio de Janeiro apresentou Momentos com Joana de Ângeles. Um encontro com as lições da espiritualidade. Produção e apresentação Maria de Fátima Miranda e Nelson Tavares.